Bom, os médicos fazem um alerta. As fortes dores provocadas pelas cólicas menstruais podem ser um sinal de uma doença grave. E sabe o que é mais importante? A pesquisa aponta que 92% das mulheres sofrem com essas dores crônicas durante o período e duas em cada dez não conseguem nem trabalhar. Desde a adolescência que Márcia sofre com as cólicas quando o período menstrual se aproxima. Ela é apenas uma das milhares de mulheres que relatam passar pela mesma situação. Hoje, um tratamento alternativo é o que a deixa mais aliviada. Tomo um chá à base de castanha do Pará e perroxo, que ele tem outras funções e dentre essas funções ele acaba acalmando essa região onde eu sofro com a cólica. Em uma pesquisa recente feita por um grande laboratório farmacêutico com 822 brasileiras, 92% das mulheres disseram que sentem fortes dores. 73% assumiram que já faltaram algum compromisso por causa de cólica. E 20% alegaram que a dor é insuportável. A minha sorte é que eu sempre trabalhei em empresa grande que tinha ambulatório. Então, uma vez por mês, eu ficava praticamente internada nesse ambulatório, tomando remédio na veia, enfim, até passar. Quando a gente tem uma mulher com muita cólica, a gente tem que pensar em endometriose, como primeira doença a ser levantada e investigada. Adenomiose, que é uma doença muito próxima da endometriose, mas com características específicas. E também alguns tipos de mioma, principalmente que ligados a uma situação ou uma localização intrauterina, também podem ser traduzidos ou apresentados com bastante cólica menstrual. A solução para mulheres que sofrem com cólicas pode ser mais simples do que se pensa. Fazer exercícios aeróbicos pelo menos 4 vezes por semana e consumir alimentos antioxidantes ricos em vitaminas C e E, porque facilitam a circulação e eliminam substâncias inflamatórias da região pélvica. Se a paciente ajudar também o funcionamento intestinal, evitando a prisão de ventre e a distensão abdominal, aquele desconforto todo também acaba melhorando. Então, enriquecer em fibras, verduras, legumes, tudo o que a gente já sabe que é normal, além de tomar pelo menos 2 litros de água. Como fritura, de forma alguma, nada que possa, nada que tenha muito sal, nada que possa irritar essa parede abdominal. Hoje o problema praticamente está resolvido.